Música Pode apenas um passado Eu quero ouvir você! Música 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 Sempre a vida em mim Música 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 Deus, tua esperança E não a parei nascer No ar e no chão, no glória Apaga o meu nome E não voltarei a escrever Esqueça que se expor E eu te parei em perceber E quando dizer que eu não posso ser O teu redor vai me ver O povo que me põe e me consome E renova você Sempre a vida é em mim Em meio das minhas cinzas Eu desperto E do chão do deserto Nasce uma rosa Outra vez Outra vez Você vai me ver 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 O fogo que me envolve em mim Eu sou um homem Sempre a vida em mim Em meio às minhas cinzas Eu desperto do chão do deserto O fogo que me envolve em mim